Salve galerinha, que falou o Elton. E eu, o Joel. Hoje a gente vai reagir a um vídeo lá do canal do iNerd, mais um vídeo lá do canal do iNerd. A gente tem reagido a alguns dele, alguns do planeta Sonic, sobre Sonic no caso. E dessa vez é os 10 mais fortes do universo Sonic. Vamos dar uma olhadinha. É um vídeo antigo, então provavelmente alguém aí vai comentar, tá datado? Ou vai dizer que a lista tá errada? Mas tudo bem, cada um tem sua opinião. O link do vídeo ali na aba está na descrição, como sempre. Não se esqueça de comentar, pedir um vídeo aí que você quer que a gente reage. É deixar o seu like. Deixa aí, dependendo, a gente pode trazer aí, mano. Olha só. E bora pro vídeo, sem mais enrolação, tudo na descrição aí. O link do vídeo original, play. 10 personagens mais fortes do universo de Sonic. Não, Sonic nem de longe é o número 1. Você vai bolar quando chegar nos 3. A galera vai ficar puta se o Sonic não tiver no número 1. É o Thiago, o Thiago, o Thiago, o Thiago. Caraca, mano, é um universo grande de tamanho. Já teve algum jogo que você curtiu demais e lembra dele até hoje? E se eu te falar que você pode construir seus próprios jogos marcantes e ainda carregar uma grana com isso, seria bom pra você? Tá pagando antigo, nem tá sendo mais... Que a galera da Dunkin' Coach trouxe o melhor curso de desenvolvimento de games caso você não esteja satisfeito. Basta enviar o e-mail e todo o seu dinheiro vai ser devolvido. Então não perde tempo. Clique agora no link da descrição. Ei, Nerd Tranks, Peter aqui. Como eu falei, tem muitos personagens fortes no universo do Sonic. Mas já parou pra pensar quem seria o mais forte de todos? Oh, não! Bom, a gente pensou. Então a gente resolveu fazer uma lista com os 10 personagens mais poderosos da franquia do Sonic. Você se interessou? Se você se interessou, já manda um joinha e se inscreve no canal porque vai ajudar demais de forma bem rápida, né, meu irmão? Não é do som, é da luz, né? Não importa, obrigado. Vamos lá. 10. Caos. Caos? Eu acho que o próximo capítulo lá do Cloneta Sonic ia ser sobre esse caos. Eu não lembro que ele tá no título, não sei o que é o caos. O vilão de Sonic Adventure é uma das criaturas mais poderosas que os heróis já enfrentaram. Ele é imortal, ele tem um corpo maleável e pode acabar com o ar das pessoas ao redor. Ele tem ideia, né? A gente consegue gerar e manipular água. Na forma dele, Perfect Caos, ele é um dragão gigante feito de água com a capacidade de destruir cidades e acabar com civilizações. Tanto que foi preciso usar a forma Super Sonic pra derrotar esse cara. Com certeza merece estar nessa lista. 9. Emerald. Um dezoide robô antigo criado pelo Noturnos Clã pra acabar com a humanidade. Esse robôzinho especial apareceu em Sonic Battle, onde ele perdeu a memória e virou amigo do Sonic e os outros. Mas isso não deixou a força dele de lado. Emerald consegue aprender as técnicas dos lutadores que ele observava. E quando ele tá usando as esmeraldas do caos, ele consegue reunir várias habilidades de várias pessoas simultaneamente, tudo junto. Dependendo de quem ele aprende as técnicas, ele pode dar muito trabalho. A cabeça dele tá da hora. Por isso o prateado que veio do futuro e apareceu pela primeira vez em Sonic 2006. O Sylvia não é tão rápido quanto o Sonic e o Cheryl, mas ele tem habilidade de telecinese, conseguindo mover objetos com a mente e até ele mesmo também. O Sylvia consegue se igualar com qualquer um em combate graças a essa habilidade. E graças a isso ele consegue até mesmo peitar o poderoso Iblis numa luta. Ele também bate de frente com o Cheryl e o Sonic em combate usando o poder dele. A gata vinda de outra dimensão. Ela apareceu pela primeira vez em Sonic Rush, mas ganhou o destaque também em Sonic 2006. A princesa de outra dimensão é quase uma contraparte feminina do Sonic. É quase o Sonic mulher, né? Apesar de não ser tão rápida quanto ele, ela é ágil e tem grandes habilidades de luta. Além disso, ela tem o poder de gerar e manipular o fogo. E isso já torna ela... Na hora. Assim como o Sonic vira Super Sonic quando usa o poder das Esmeraldas do Caos, a Blaze vira Burning Blaze quando usa o poder das Esmeraldas do Sol, conseguindo um poder grande para derrotar qualquer um no caminho dela. 6. Knuckles. Pô, como é que o Knuckles está aí? O Echidna é o primeiro rival do Sonic que a gente vê por aí desde Sonic 3. Como eu já falei no vídeo dele, o Knuckles é a força dos heróis. É o cara que não decepciona na hora da briga. Ele é muito forte. E além disso, ele consegue nadar e planar no ar. Coisa que o Sonic não consegue fazer. É. Na época em que ele era rival do Sonic, ele conseguia bater de frente com o Sonic em combate. Na verdade, até hoje ele consegue isso, né? E isso sem usar poder de Esmeralda do Caos nenhuma. O que chega a ser irônico. E isso sem falar nos conhecimentos sobre Esmeraldas do Caos, que ele tem de sobra com o seu guardião da Esmeralda Mestre, desde que ele nasceu. 5. Metal Sonic. Claro que isso é força. A versão robótica do Sonic criada pelo Dr. Eggman, que apareceu pela primeira vez em Sonic CD. Ele é considerado a arma mais mortal feita pelo Robotnik, e já deu trabalho para o Sonic em várias histórias. Graças aos propulsores e outras tecnologias, o Metal Sonic consegue bater de frente com o Sonic em velocidade, e às vezes até superar ele. Na forma de Neo Metal Sonic, o robô conseguiu poder o suficiente para ser uma ameaça ao mundo inteiro. O Sonic teve que virar Super Sonic para derrotar o vilão em Sonic Heroes, o que é bastante coisa. De qualquer forma, Metal Sonic continua sendo uma ameaça ao Sonic até hoje. 4. Jago. Olha aí o brabo. O arqui-rival do Sonic, que apareceu pela primeira vez em Sonic Adventure 2. O oriço preto feito pelo Dr. Robotnik, misturando o DNA de oriço com o DNA do alienígena da Black Doom. Shadow cresceu com habilidades poderosas. Ele é rápido, mas não tão rápido quanto o Sonic, usando botas planadoras para compensar isso. Mas ao mesmo tempo ele tem poderes místicos, conseguindo usar o controle do caos quando está segurando, pelo menos, uma esmeralda do caos. O controle do caos seria uma habilidade... Sabe o que eu estou aqui pensando? É que o Sonic não apareceu ainda. Na lista que estava o Knuckles, o Shadow e o Sonic, o Shadow ganhou. Sim. E aqui o Sonic provavelmente vai estar na frente. O que permite o Shadow parar o tempo e até mesmo viajar no tempo. Tudo isso fora ele usar armas de fogo durante as lutas e a forma Super Shadow que ele já usou algumas vezes. Chegamos ao top 3. Olha, eu estou dizendo... Segura agora, hein. 3. Não faz sentido, Peter. Não faz sentido. Você está se contrariando. É que também tem a questão da evacualizando as coisas, e não é como é. Ah, o grande herói, né? O protagonista da parada toda. O uriço azul mais rápido da cultura pop. Aliás, tem algum outro? Não tem, né? Sonic está no top 3 dessa lista, já que ele tem força e velocidade sobre-humanas, e já conseguiu derrotar praticamente todo mundo que eu já citei nesse vídeo. Para você ter noção, em Sonic Battle ele conseguiu derrotar Emerald na forma final dele em menos de 30 segundos. Além da velocidade, ele é muito forte, ágil e resistente. Apesar de bater de frente com o Shadow em vários quesitos, ele consegue resistir a vários golpes usados pelo rival quando eles lutam, além de ser mais rápido. Tirando os atributos físicos, o Sonic já teve experiência usando espadas e também já assumiu várias formas extremamente poderosas ao longo dos games. Ele já virou um cavaleiro usando a escaribura em Sonic and the Black Knight, sobre o Dark Mind Sonic usando os anéis do mundo em Sonic and the Secret Prince, já virou Super Sonic usando o poder das esmeraldas do caos em praticamente todos os jogos da franquia, e talvez a forma mais poderosa dele, que é o Hyper Sonic, que ele assumiu em Sonic and Knuckles usando o poder das esmeraldas do caos banhadas com o poder da esmeralda mestra. Já deu para entender que o Sonic não estava na brincadeira, né? 2, Infinite! Eu passei com protagonismo, né, gente? Um dos principais vilões de Sonic Force, o cara que conseguiu o poder da Phantom Ruby, ficando tão forte que conseguiu derrotar o Sonic, e só não matou ele porque o Eggman queria deixar ele vivo para ver ele dominar o mundo. Sem a Phantom Ruby, Infinity é só um mercenário convidado no norte. Já com essa pedra especial, ele é quase invencível. Foi necessário poder conjunto da galera da resistência, incluindo o Sonic moderno, Sonic clássico e o Avatar, que seria o personagem dos jogadores, né, para tirar a Phantom Ruby dele, e aí sim derrotar o cara. O fato de que, com o poder da Phantom Ruby, Infinity ser capaz de matar o Sonic se quisesse, já é motivo que dá para ele posição certa no segundo lugar. Verdade. Número 1, Mephiles. O vilão do Sonic 2006 é uma das maiores ameaças que o Sonic e a galera dele já enfrentaram. Na forma dele inicial, ele consegue manipular sombras, gerar clone de sombras, viajar no tempo, lançar raios de energia e até assumir outras formas, adotando uma aparência parecida com a do Shadow, durante o jogo. Além disso, ele é manipulador, conseguindo enganar o Silver e o Blaze, fazendo eles acharem que o Sonic era o inimigo. Para fechar com chave de ouro, ele foi o único vilão que conseguiu matar o Sonic. Uai. Ah. E essa atuação? E essa atuação? A Globo está perdendo, Sonic. Fora que, ao se fundir com o Iblis e se tornar o Solaris, ele distorceu o espaço e o tempo e quase acabou com toda a realidade. Foi preciso reviver o Sonic usando o Esmeralda do Caos, além de usar as formas Super Sonic, Super Shadow e Super Silver para acabar com esse vilão. Mas para acabar de vez mesmo, foi preciso reescrever a história e impedir o Projeto Solaris, que criou ambos, nós dois, Mephris e Iblis, de existir. Sendo assim, o bicho é tão sinistro que a única forma de acabar 100% com ele foi mudando a história e apagando ele da existência. Carai. É isso, galera. Se você é fã do Sonic, de toda a franquia do Sonic, do Oriço Azul, o que é? Se inscreve aqui, ativa o sininho para você estar sempre com a gente. Atualizado. Vamos lá, não sei mais quanto, que a gente já passou uns 10 milhões graças a vocês. Então, vamos aos 100 milhões. Obrigado de coração. Estão sempre trazendo notícias para vocês do mundo nerd. Estão sempre juntos. Obrigado, galera. Até a próxima. Fui! Aqui, ó. Goku é a mesma coisa. Os dois personagens aqui iguais. Eu vou dizer, cara. Eu estou começando a perceber que Sonic se parece bastante com o Dragon Ball, tá, gente? Na hora que a gente... Ele assume a forma super, né? Tem umas esmeraldas aí que são usadas posteriormente para reviver a pessoa. Então, eu acho interessante, cara. Eles fizeram as rodas ali dos amigos chamados de super. Eu disse, vem o Sonic God agora. O ritual de... O ritual de hidroxar mais... Cara, mas que louco. Saber que tem personagem bem apelão, né? E que, tipo assim, como ele falou, foi preciso reescrever a história sem eles, né? para poder derrotar eles ali. Então, pô... Brabo, cara. Muito louco, né? E eu sei que, normalmente, tem a galera, tipo, esse tipo de... Apesar do game ter muitos fãs já velhos, né? Porque é um jogo antigo. Também tem a galerinha muito nova e a galerinha fica puta quando o seu personagem favorito perde, tá ligado? Aí gera as discussões, normalmente, gera nos comentários. No final de tudo, meus amigos, a gente conclui que o Sonic é o mais forte, tá? Porque ele tem o poder do protagonismo do lado dele, tá ligado? Depois, reescrever a história, os caras não existem mais, então ele tá em top em um, pô. Pronto. Se calma, se calma. Mas é isso, cara. Da hora o vídeo. Se você gostou, já sabe, se inscreve no canal. Isso aí, velho. Deixa o like. Eu tenho curtido, é um universo bem... bem... Eu não conhecia. Bem da hora, tá ligado? Eu não conhecia tanto os personagens, pra mim era o Sonic ali, o... O amarelinho... A raposinha era pra mim, era só isso aí, tá ligado? É verdade, cara. Mas tem muitos personagens diferentes. Se você gostou, já sabe, se inscreve no canal, ativa o seu like, me ajuda a te reagir. Tamo junto, é nóis. E tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.